A crise não foi o Bolsonaro que produziu. Vamos ter clareza, quem produziu essa monstruosa crise econômica, a pior da história, foi o Lula e o PT. Sabe como o preço de um fluxo de consumismo populista e tal, não sei o que, que quebrou o Brasil. O crédito saiu de 15% para 55% do PIB. No dia seguinte, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome do SPC. 6 milhões de empresas estão com o nome do Serasa, quebrados, humilhados. Um milhão de estudantes brasileiros estão com o nome do SPC por causa dos fiéis. O Lula pega 40 bilhões de reais de dinheiro dos cofres públicos, entrega para empresários de educação privada, cria no Brasil os maiores conglomerados de educação privada do mundo e deixa o estudante micado, começando a vida, devendo 60, 70 mil reais. Quando o Lula mandou no Brasil, ele transferiu para os ricos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juros. E transferiu para os pobres, no mesmo período, 322 bilhões de reais. O Lula é um malaca, que a gente chama lá no Ceará ali, ele é um cantador de serpente, carismático, mentiroso. Aí fala, ah, houve um golpe, não é? Não diz que o impeachment foi um golpe, não sei o que. Quem presidiu o Senado que comandou essa votação? O Eunício Oliveira, quer dizer, o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira na sequência. Com quem que o Lula não está agarrado hoje? Com o Eunício Oliveira e o Renan... É por isso que é difícil, cara. Não, é difícil não, é impossível. Ou o Brasil acorda para isso, ou nós estamos mortos como na...